Falar sobre a edição na semana passada de dois decretos que destravam ali investimentos para o setor de saneamento, teve reação do Congresso Nacional, espera-se diz o governo investimentos de 120 bilhões nesse setor, a gente vai falar agora com um dos pais ali desse novo marco do saneamento, que é o senador Tasso Gereissati, ele que deixou o Senado mas está com tudo ainda na ponta da língua. Oi senador, tudo bem? O senhor me ouve bem? Desculpa deixar o senhor esperando, mas o senhor certamente está acompanhando o detalhe, no detalhe o debate das escolas, era importante a gente trazer aqui. Como é que o senhor avalia, senador, as mudanças foram feitas pelo governo? O Arthur Lira chegou a dizer que não toleraria retrocesso, o senhor vê retrocesso nas medidas adotadas pelo governo Lula? Brutal, brutal, retrocesso brutal. Veja bem, o novo marco do saneamento foi feito com um objetivo básico, que era de recuperar o atraso secular que existe no Brasil em relação à questão do saneamento básico. Vamos lembrar que existem mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso à água, sem acesso ao esgoto e o tratamento do esgoto e cerca de 30 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Isso é uma situação que já foi vencida há mais de 100 anos na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos. E qual o objetivo nosso e do Congresso? Porque isso foi votado, debatido, dezenas de debates, passou pela Câmara, passou por uma comissão mista, passou pelo Senado, todos os aspectos e consequências disso aí. Então, o objetivo era alcançar a universalização até 2033 destes serviços, que tem, não preciso dizer, consequências sociais imensas, gravíssimas, consequências para a saúde, para a educação, para a capacidade de trabalho, enfim. O decreto que o governo editou significa justamente atrasar esse marco que era de alcançar a universalização em 2033. Esse decreto praticamente impediu isso, não há mais possibilidade. Eu pedi a um assessor mesmo que fizesse um levantamento por cima, é claro, mas aritmético. Essa universalização dessa maneira só deve acontecer em 2060, por aí, em vez de 2033. Então, veja bem que nós estamos vivendo uma situação vergonhosa para o país. Você deve conhecer não só o Norte e Nordeste, se fala muito em Norte e Nordeste, mas a periferia das grandes cidades do Sul, do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e outras cidades, acontece a mesma coisa. Você vê criança, até com um iPad na mão, com um iPhone na mão e brincando em cima do esgoto. Isso é uma situação que não pode ser aceita. Senador, deixa eu trazer a Renata Agostini para conversar com o senhor aqui, participar dessa conversa. Renata, vem para cá, a gente está falando sobre o novo marco do saneamento. O senador com várias críticas aí à decisão do governo de mexer no que havia sido aprovado pelo Congresso. Rê, com você. Senador, boa tarde. Acho que pode ajudar quem está nos acompanhando a entender por que a preocupação do senhor com essa meta, né? Temos 10 anos para atingir a meta de universalização e o senhor está dizendo que a mexida que o governo Lula fez dificulta a gente chegar a essa meta. O senhor poderia explicar de que maneira esses decretos, eles favorecem empresas públicas, né? As empresas estatais. Mas por que que isso exatamente vai inibir o investimento privado? Olha, Renata, você tocou no ponto. Favorecem, preservam as empresas estatais. Em vez de ter como meta alcançar essa universalização, a meta desses decretos é preservar as empresas estatais. E por que as empresas estatais não podem ser preservadas dessa maneira? Elas podem atuar, evidentemente podem atuar e podem ser as responsáveis pelo saneamento onde tiver condição. O que que se estabelecia? Que se mudasse a regra, o regramento das empresas que seriam concessionárias do serviço de água e esgoto. Hoje, existe uma diferença quando é uma concorrência, uma licitação que é feita em todos os serviços públicos, foi feita com a telefonia. Por exemplo, que vocês lembram, nós não tínhamos telefone no interior de vários estados do Brasil, hoje a telefonia está universalizada diante de uma licitação. Existe uma figura especial para as empresas estatais que é contrato de programa. Elas não participam de concorrência. São contratos simplesmente feitos entre o governo do estado, a empresa estatal e os municípios sem que haja nenhum tipo de concorrência, obrigação, meta, meta de investimento. Esse modelo, o que que levou? Levou o Brasil até esse atraso. 100 milhões de brasileiros. Os mais pobres, veja bem, os mais pobres. Você não vê falta de saneamento. Não sei se vocês estão... Acho que a Daniela está em São Paulo. Mas no Morumbi, no Jardim, não tem falta de saneamento. Em Ipanema, no Rio, não tem falta de saneamento. No Copacabana ou no plano piloto em Brasília, também não. São os mais pobres que estão sofrendo por isso e as crianças mais pobres e mais vulneráveis. Quando o decreto do governo diz o seguinte agora. O governo flexibiliza para que essas empresas que tenham contrato e não licitação continuem com esses contratos e não são obrigadas a fazer em um determinado época. Uma licitação. Uma licitação que vai ganhar quem? Vai ganhar quem? Oferecer um preço melhor para o usuário e oferecer plano de investimento maior para se alcançar a meta, ok? As empresas estatais, que tinham, estaduais, que tinham esse contrato de programa, simplesmente poderiam participar. Só que teriam que, até determinado momento, que seria agora, provar sua capacidade de fazer os investimentos necessários para alcançar essa universalização em 2033. Como o que era esperado já, a maioria delas não tinha essas condições, o decreto adia essa necessidade de comprovar que podem investir, que tem condições de investir, tem condições gerenciais e financeiras de investir, adia por mais tempo, quase que por um tempo que inviabiliza essas metas que nós estamos tratando. Só para resumir, nós calculamos que nós poderíamos ter, deveríamos ter, trazendo as empresas privadas também, não proíbe empresas estatais, cerca de 500 bilhões no mínimo de investimento daqui para o ano de 2030. Eu vi que, em determinado momento, o governo falou em 100 bilhões. Não dá. Com 100 bilhões, nós não vamos alcançar essas metas. Muitíssimo obrigada. A gente está ouvindo aqui, Tassio Gereissati, um dos pais do Marco do Saneamento, que está sendo alterado pelo governo Lula, causando uma reação no Congresso. Ele te explicou aqui exatamente por quê. Muito obrigado. Muito obrigado a todos osáticos que eles estão nessuna, Amém. Obrigada. Obrigada,